CINDERELLA CINDERELLA é um filme de animação feito em 1950 e baseado num conto de fadas. Esta história infantil-juvenil foi durante o fim de semana apresentada sobre rodas por 80 patinadores do Juventude Paciense. Vestidos a rigor e num cenário quase em dimensões reais, o espetáculo CINDERELLA em patins registou casa cheia e recebeu a aprovação do público. Estamos a gostar de tudo. A história em si implica a amizade, que tem a ver com este tema natalício em que nós estamos a chegar. As crianças adoram este tipo de histórias. Acho que este tipo de atividades deve ser, acima de tudo, valorizado, porque temos aqui imensas crianças que conhecem a história, porque já lhes foi contada pelos pais, pelos avós, mas têm a particularidade de a poderem assistir de uma outra forma, de uma forma diferente, muito mais enriquecida e de uma melhor compreensão também. As histórias, infelizmente, estão a acabar, não é? Isto é o reviver de antigamente. Está muito giro. Também é uma forma de incentivar os miúdos a praticarem desporto, neste caso, patinagem artística. E entre patinagem, que é uma coisa que não é muito usual, não é? Hoje em dia, por isso é muito interessante. Também os mais novos gostaram do espetáculo da CINDERELLA contada em cima de uns patins. O que é que gostaste mais aqui desta história contada em cima de uns patins? Quando, foi quando, houve o bairro. Conhecias a história da CINDERELLA? Já. É melhor ver a história da CINDERELLA em cinema, ver em televisão ou ver aqui ao vivo? Ver aqui ao vivo. O que é que gostaste mais até agora? Foi quando ela ficou com o príncipe. Gostaste desta história contada em cima de uns patins? Gostei. O que é que gostaste mais? De tudo. Não há nenhuma parte que tenhas gostado mesmo muito, muito? A todas. Paula Gomes, que foi princesa por um dia, sentiu essa felicidade vivida pelas crianças presentes. É muito bom estar a patinar e ver todas as crianças felizes e alegres por verem uma princesa a patinar e alguém a interpretar uma história que elas conhecem, que é da infância delas. Um espetáculo que contou com o apoio da autarquia paciense e que é visto pelo executivo como uma boa maneira de aliar um conto de fadas à prática desportiva. É de facto uma iniciativa extraordinária da juventude paciense. Já o ano passado fizeram, foi uma grande surpresa. Este ano conseguiram-se surpreender novamente pela qualidade dos cenários, pela qualidade do espetáculo em termos de desempenho das crianças e dos jovens que estavam a protagonizar este espetáculo. E vejo uma iniciativa com um significado muito, muito importante. Num momento difícil, consegue-se reunir aqui um conjunto de esforços por parte dos pais, por parte dos voluntários, por parte da direção. E conseguir fazer um espetáculo extraordinário a partir de uma prática desportiva, o que ainda é mais importante. Uma iniciativa que só foi possível realizar graças ao trabalho de muitos voluntários. É uma coisa que nos orgulha muito, mas também sai do corpo, ou seja, dá imenso trabalho, como podem imaginar. Todos estes cenários, toda esta logística, toda esta organização, dá imenso trabalho. Mas só é possível graças ao empenhamento, à colaboração e à disponibilidade de um grupo enorme de pais e mães dos atletas, de seccionistas, de treinadores, de diretores do clube, enfim, de um conjunto de pessoas que todos em conjunto conseguem empenhar-se e levar a cabo esta organização. Com muito trabalho e dedicação, este espetáculo, tal como no Conto de Fadas, também teve um final feliz. Obrigado. 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 They are manifestações. Obrigado.